Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o André Então eu estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal Nesse vídeo aqui galera, trazendo mais uma atualização aqui para a nossa Scania NTG Super Então galera, o que acontece nessa atualização aqui Corrigi alguns bugs aí, algumas pessoas estavam tendo alguns problemas Não eram todas, mas algumas que estavam aí já foi sanado esse bug do jogo que está fechando Uma coisa aqui também galera, que eu adicionei, foi um ronco E eu adicionei, quem viu, estava aí na última live, viu que foi o reflexo das luzes aqui do interior A noite fica bem bacana Deixa eu estar vindo aqui na oficina, para me estar mostrando para vocês, tá? Esse som aqui já tinha nela, esse som está incluso nela, tá? Deixa eu estar chegando aqui na oficina, estou aqui no mapa RBR, tá? Está vendo aqui as configurações do caminhão, né? Aqui galera, se você vir aqui na parte de motor, já vai aparecer aqui em todas as opções Esse direto e incluso Slavijerry, tá? Esse aqui é o criador do Modson, deixando aí todos os créditos a ele, beleza galera? Vou estar escolhendo ele aqui E aqui na parte de interior, pode ver que tem dois agora, está o exclusivo, normal Que era o que já tinha, né? E agora está aqui, exclusivo, efeito de luzes, tá? Deixa eu estar confirmando o pedido aqui, ó Vindo aqui para fora, da partida aqui Pode ver que o som já mudou, né? Deixa eu estar tirando aqui o tráfico DG-Track Zero Aí Só para vocês estarem escutando o som, tá? Esse som é bem bacana, galera Ele dá a impressão ali, né? De ser um som não tão, não tão louco, né? Então fica um som bem bacana Ela já tem aquele que é para simular ali a boca do cano ali Descarga bem, bem larga, né? E esse aqui parece que é Dá um efeito ali mais Como se fosse mais estreita a saída de ar, beleza? Aqui galera, na parte de interior Deixa eu estar colocando aqui agora no Na noite G Vou colocar set time Vou colocar aqui um Para mim estar mostrando para vocês Como que vai funcionar a parte de iluminação, tá? Estou aqui, assim, de a luz A meia luz aqui, né? Olha, assim, de a farol baixo E aqui do lado de fora Vocês podem ver que está apagado ali o teto, né? Mas quando eu acender o teto Aqui na cabine, ó Vai aparecer esse efeito aqui, tá? Como se fosse esses Refletores aqui Ficou bem bacana Se eu apertar cá, ele desliga Se eu apertar cá, ele liga com o farol alto, tá? Se eu apertar aqui o J, por exemplo Que é a piscada, ó Ele vai aparecer ali, ó Piscadinha de farol, beleza? Se eu der seta para a esquerda Olha lá Seta para a direita E aqui de fora também vai dar seta, beleza? Olha lá, ó Olha lá o efeito dela clareando no chão, beleza? Então, funcionando perfeitamente aí, galera, ó Para quem gosta aí, né? Dá para usar os dois juntos também Funcionando tudo Belezinha Aí, ó Show demais, né, galera? Foi convertido também o template, tá? Para quem faz skin aí Antes o template estava com um problema, né? Estava com outro arquivo Aqueles erros que apareceram aqui, galera Não são da Scania não, tá? Isso aqui é coisa do mapa, tá? O template estava com um problema, né? Ele estava com um arquivo DDS Estava uma skin no lugar dele Mas eu já corrigi esse erro aí Já foi sanado Quem quiser fazer as skins aí Já está liberado novamente, tá? Quem ainda não adquiriu essa Scania, né? Está deixando ela aí O link na descrição Deixando ela na promoção também, tá? Se você quiser estar adquirindo ela aqui Com um pack de rodas Você consegue comprar ela com desconto, tá? Esse pack de rodas aqui Bem bacana Se liga só no conjuntão Se você está doido, hein? Então, o vídeo de hoje foi esse aí, galera Mas para estar mostrando aqui para vocês, né? As novidades aqui da nossa Scania A gente aguarda aí no próximo vídeo Deixa um like se gostou, né? Comentei algum acessório que você queria ver aqui nessa Scania Quem sabe a gente coloque ele aí Beleza, galera? Até a próxima Falou Fui Tudo de bom